Vamos, Elisabeth, a ver eu cantar uma obra. Vamos, Elisabeth, a ver eu cantar uma obra. Vamos, Elisabeth, a ver eu cantar. Vamos, Elisabeth, a ver eu cantar uma obra. Vamos, Elisabeth, a ver eu cantar uma obra. Vamos, Elisabeth. A ver eu cantar uma obra. A ver eu cantar uma obra. Vamos, Elisabeth, a ver eu cantar uma obra. 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 A ver eu cantar uma obra.